Elas foram voluntárias numa pesquisa que testou uma nova fórmula de perder peso. Meu nome é Fabiana, perdi 5 quilos. Meu nome é Marília, eliminei 8 quilos. Meu nome é Amanda, eliminei 8 quilos. Simone, aquela nossa professora das dietas mirabolantes, ainda está gordinha. Mas acredite, durante a pesquisa ela perdeu 11 quilos. Dessa vez, sem maluquices. O segredo da dieta? Chá verde. Por ansiedade a gente engordava. Às vezes não era fome, era o desejo, vontade de comer. E tomando chá, tirava esse desejo, essa ansiedade. Pra mim, principalmente de doce. Durante dois meses, elas beberam diariamente duas colheres de sopa de uma concentração de chá verde em pó, diluída em água gelada. Em demagrecer, a gente não voltou a engordar. Melhor a autoestima, a disposição. Eu tomei o chá, fiz a reeducação alimentar e emagreci. Eu deixei de tomar o chá, eu adquiri alguns quilos. A pesquisa foi desenvolvida na Exalc, escola de agricultura da USP, com 40 mulheres. Para não gerar dúvidas, todas passaram por uma dieta de adaptação um mês antes de começar o estudo. Mas sem saber, uma parte tomou um pozinho sem o extrato de chá verde. O grupo que consumiu o chá verde, ele foi o único grupo que perdeu peso, cerca de 5,7 quilos em média. As que não consumiram o chá? As que não consumiram o chá, elas não tiveram modificação nenhuma. O chá verde, tão simples, guarda uma substância poderosa contra as gorduras, a catequina. Ele auxilia na queima calórica, ele aumenta a queima calórica em até 5%. O chá verde, ele quebra a gordura armazenada no organismo e faz com que a gordura que você consome em alimentos não seja totalmente absorvida pelo seu organismo. E mais, a gordura que não ficou acumulada no corpo, pode se transformar em energia para quem pratica exercícios físicos. As voluntárias que fizeram exercício físico e tomaram o chá verde, perderam cerca de 9 centímetros na circunferência da cintura. Enquanto as que tomaram apenas chá verde, tiveram reduzido por volta de 5 centímetros a circunferência da cintura. Maristela também passou anos brigando com a balança. Desde que começou a tomar o chá verde, já perdeu 10 quilos. Ela estendeu na cama aqui as poucas roupas que sobraram do tempo que você estava mais gordinha, né Maristela? E essa bermuda também? Essa bermuda também, era do tempo que eu estava mais gordinha. Isso é muito bom, né? Com certeza. Inclusive antes eu tinha que colocar a bermuda, deitar na cama, puxar a barriga, puxar o zíper e agora eu vejo que ela sai praticamente fechada. E essas roupas você vai dar ou vai fazer o que? Não, essas roupas eu pretendo guardar porque eu pretendo ter como lembrança de que hoje há um dia já fui assim e pretendo não ficar mais assim. Mas atenção, a universidade usou um pó com alta concentração de catequina. Para conseguir o mesmo efeito com as folhas, seria preciso beber muito chá. Os especialistas recomendam que o consumo diário não passe de 10 gramas da folha em um litro de água fervente. A pessoa vai emagrecer sim, um pouco mais lentamente do que as voluntárias da pesquisa. A bioquímica Glaucia Pastore, da Universidade de Campinas, pesquisa os efeitos dos alimentos no nosso corpo há mais de 25 anos. E tem uma explicação para a eficiência do chá verde. É um termogênico, ou seja, um alimento que produz calor, acelera o nosso metabolismo e, consequentemente, aumenta o gasto calórico. Por isso, é preciso cuidado para não exagerar no consumo. Se a gente acelerar demais, você também vai ter outros programas relacionados. Por exemplo, taquicardia, respiração modificada em geral. Esses alimentos podem desencadear alguma reação, como uma ativação, um estado de alerta mais acelerado. E aí pode prejudicar o sono. Outros exemplos de termogênicos, a canela, o café, o azeite de oliva, as pimentas, campeãs nesse quesito. Mas a pesquisadora aconselha. A melhor dieta é mesmo a clássica, com muitos legumes, frutas e verduras. A gente pode aproveitar um pouco nossa própria vida moderna. Então, levar para o trabalho umas duas, três frutas e você comer ao longo do dia, entre as principais refeições. Isso faz com que você se sinta mais disposta para o trabalho e também vai comer menos nas refeições principais. E nesse lanche, você deve usar frutas que saciam mais, como a ameixa, o pêssego, a manga, a pera. Shirley dá aulas durante todo o dia numa academia no Rio de Janeiro. E muitas vezes faz as refeições aqui mesmo. No prato, há proteína do ovo, verduras, pepino, manga. E como tempero, outro termogênico que é novidade nas dietas para emagrecer. O óleo de coco extra virgem. Uma gordura que vem apresentando bons resultados. Eu como duas colheres de sopa todos os dias. Uma colher de sopa eu uso na salada e uma colher de sopa eu uso sobre as frutas. Ele me deixa muito bem, eu me sinto mais saciada, eu não preciso comer muito carboidrato. Diminui a fome e aumenta o gasto calórico. Ele é rapidamente absorvido no intestino, vai rápido para a circulação, chega rápido ao fígado, produzindo energia rápida. E quanto mais energia a gente produz de forma rápida, mais o nosso cérebro entende que chegou a hora de parar de comer. Os benefícios do óleo de coco foram comprovados na prática numa pesquisa feita aqui na Universidade Federal do Rio. O cardápio incluía uma colher de sopa do óleo por dia. E foi oferecido a um grupo que normalmente não é muito adepto a dietas. Todos os 30 pacientes desse estudo eram homens. Comecei a dieta com 104 quilos e terminei com 98. E eu não sentia fome, eu comia aquela quentinha pequenininha e pronto, era o suficiente. Marcos perdeu 8 quilos em um mês e meio e olha que ele era um comilão e tanto. O meu grande fraco é massa, né? Macarrão, pão. Era daqueles que levavam de pratão. Não tinha noção. A gente botava de comer e não terminar aquela refeição e ir lá e remontar e continuar comendo. Para poder participar da pesquisa, os voluntários passaram por uma reeducação alimentar. Mas hoje, depois de parar de consumir o óleo, a balança já não dá tantas alegrias. Todos voltaram a engordar. Com o choque, Marcos prometeu emagrecer novamente. Será? Resolvemos ir até o trabalho dele, checar. Chegamos de surpresa. O que você acha que a gente veio fiscalizar aqui? Meu trabalho. A tua quentinha, Marcos. É mesmo? E ele não mentiu. Olha só, Marcos. Franguinho. E abobrinha. Abobrinha. Tá tranquilo, hein? Tentando água e sal. Parabéns, Marcos. Bom apetite, Marcos. Obrigado. Tá bom? Ótimo. Para Almir e Antônio, o óleo de coco é mais do que uma esperança para emagrecer. Eles são pacientes do Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro. Há dois meses, o hospital aceitou experimentar o óleo em doentes que sofreram infarto ou tiveram o coração operado. A gente espera que, aliado a uma dieta hipocalórica, esse óleo de coco, ele venha auxiliar na perda de peso, na redução da gordura abdominal, que está associada a várias doenças, principalmente as doenças do coração. O estudo ainda está no início, mas os pacientes apostam os efeitos do óleo. Eu não posso fazer a cirurgia, então preciso que a pesquisa dê certo, para que eu tenha uma melhora. E o senhor já nota que melhorou? Já. Já notei que melhorou. O meu triglicídio melhorou, e o peso também. Feliz com o netinho em casa, Sandra achava que tudo ia bem, até infartar no banheiro, há pouco mais de dois meses. Por recomendação da nutricionista, passou a usar o óleo de coco antes das refeições. A boa surpresa veio com os últimos exames de colesterol. A nutricionista, ela vibrou quando viu o resultado dos exames. Tudo na dosagem certa, não tem nenhuma taxa alta. De quebra, ela ainda perdeu 5 quilos, o que animou Lídia, irmã de Sandra. Nossa, você botou uma colher generosa, hein, Lídia? Tem ratinho na casa. Tem ratinho na casa. Ela está vendo que eu estou me dando bem, aí vem aqui, pega um pouquinho, leva para a casa dela. Você gostou dessa brincadeira? Eu gostei, né? Se eu for para amagrecer, ela pegou e falou para mim, aí eu vim aqui, eu pegava e roubava também. Ela podia comprar, né? Ela vai ficar roubando, não é até agora. É, é. 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 É.